Em entrevista a Kim, Vini falou sobre os procedimentos estéticos que realizou após deixar o Big Brother Brasil e negou qualquer arrependimento. Ele afirmou que, além de melhorar sua autoestima, também impactou positivamente sua vida amorosa. O ex-BBB ainda está em processo de construção e disse que muita da sua baixa autoestima vinha do fato de não gostar da sua aparência ao se olhar no espelho. Por isso, após sair do reality, ele decidiu buscar formas de melhorar sua aparência. Vini revelou que sempre sonhou em colocar lentes nos dentes, pois sentia vergonha do seu sorriso. Ele disse que, no dia seguinte após fazer os dentes, foi para o carnaval e precisou reaprender a sorrir, pois estava tão acostumado a esconder os dentes que não sabia como sorrir para fotos. Por fim, Vini afirmou que os procedimentos estéticos tiveram um grande impacto em todas as áreas da sua vida. Antes, ele se sentia prejudicado e não sabia o que era ser desejado por alguém. Agora, percebe que os homens que sempre quis o procuram e se sente muito mais confiante em situações sociais. Ele encerrou dizendo que a harmonização mudou da água para o vinho e que está muito satisfeito com os resultados.